oi meus amores estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês essa orquídea aqui pra mim eu acho que ela é um dendobra vocês aí que assistem o canal se vocês souberem vocês podem comentar lá o que é só sei que ela sai a arte por aqui acima parece uma denfal mas ela é durinha ela parece uma caninha ela de cana a ela está com uma espada para cá essa aqui é nova não tem nada ainda dentro do meu eu vou plantar ela nesse tronquinho aqui ó eu vou plantar aqui nesse tronco está furadinho bem que assim que vai passar o arame eu vou plantar aqui nesse tronco aí vamos lá as raízes dela também grande é tão bonita aí está com bastante raizinha nova que está saindo agora deixa eu tentar mostrar ó vinha aqui assim uma raizinha bem petititito então eu vou plantar ela assim né não sei agora se ela vai pra cima se ela vai pra baixo é isso que é mas vamos lá qualquer coisa vou plantar no meio qualquer coisa ela sobe ou desce bem que assim ela vai ter espaço para subir também ela é porque ela dá como é que se diz os queijinho dela os filhinhos dela ela dá na rizoma um rizoma dela entendeu aí vamos ver né como é que vai ser que ela vai se preencher aqui aí quando eu for fazer um novo vídeo eu vou mostrar pra vocês tá meus irmãos eu vou plantar assim ela para ela crescer aí ou ela pode vir pra baixo ou pra cima se ela dá nos os que que dela nos próprio cake né os filhinhos dela aí qualquer coisa eu tiro e planta coloca aqui de novo no tronco vamos lá plantar esse tronco aqui se troca um tronco de limonheiro é porque eu cortei meu limonheiro meu limonheiro também assim sabe morrendo aí eu tirei os pedaços aí eu tô fazendo aqui no vídeo aí eu vou aí eu vou tirar mais porque esses aqui quem me deu foi um colega meu um colega meu que me deu esse mas o meu tá morrendo ali aí eu tô tirando aí tem que pedir para o rapaz furar pra mim um colega meu ele vai furar pra mim então vamos lá replantar eu vou colocar barbante com coisa bem bastante barbante que é pra mim não usar esfague não entendeu eles não gostam muito de humildade né ficar molhado eu vou colocar ela aqui ela vai ter espaço para subir para descer para onde ela quiser aí eu vou amarrar aqui a raizinha dela vou ajeitando aqui entendeu nem vou apertar muito esse bebê que ele é bebezinho eu nem vou apertar muito ele só vou apertar mais o mais velhinho aqui mas vou passar aqui aí como é barbante aí o barbante vai ficar úmido aí não vai precisar colocar esfague não colocar nada porque só o barbante já fica úmido fica úmidozinho já olha as raízes estão bem vou colocar mais aqui um pouquinho para cima não vou cobrir a raizinha nova que tem uma raizinha nova aqui não vou cobrir que é para logo se agarrar que tem umas três raizinha nova só vou colocar bastante que é para ficar úmido entendeu aí tá bom eu vou amarrar aqui minha precisa apertar muito porque ele está bastante amarrado e o tronco também está com nimo então quer dizer que vai ficar sempre úmido para ela então não precisa de esfague não já tem mais raizinha aqui onde tem raizinha nova aqui como aqui desse outro lado aí eu não quis cobrir entendeu aí isso aqui é outra raiz vou deixar por aqui assim mesmo só coloca aqui por baixo para machucar muito eu vou colocar aqui ó aqui ó você quer a torta de mamão eu vou colocar ela pendurada aqui acho que eu vou amarrar uns quatro dedos eu vou amarrar bem aqui assim aí daqui com os três meses eu torno de novo fazer nova nova adubação mas fora aí também vou ficar adubando ela com com o outro né outros que eu tenho ali de 10 10 10 que é 15 15 dias que é para molhar e aí eu vou amarrar um aramezinho aqui eu vou amarrar um aramezinho bonitinho fazendo muito as minhas ficam todas pendurados minhas orquídeas tenho até que aumentar mais no meu orque dar um improvise que eu improvisei eu tenho que aumentar mais ele entendeu porque não está dando mas Tem umas plantinhas já por lá de fora, querendo pegar sol. Aí tem umas que não gostam de sol. Eles gostam de iluminosidade, mas não gostam de sol. Aí eu vou amarrar aqui assim. E aqui, ó. Aí eu pego aqui assim. E aí eu vim aqui assim, com um pouquinho. Isso aqui é pra me colocar... Pronto. Essa pontinha é pra me colocar o nome. Aí ela fica pendurada assim, ó. Ela tá bonitinha. Vamos ver. Aí qualquer coisa, se vocês souberem que orquídea é essa. Eu tava pesquisando, aí tava dizendo que era um tipo de dedo dobro, mas não achei assim. Tem um ticifó, né, que dá daqui. Mas o que eu vi assim, o ticifó, ele é meio... Como é que se diz? Meio mole. Esse aqui não, ele é durinho. Parece uma canazinha, ó. É duro mesmo. Parece uma caninha. Entendeu? Aí tá aqui. Se vocês souberem me dizer, por favor... É duro também as folhinhas dela, ó. Ó, as folhinhas dela são meio duras, não é? Aí sai daqui de cima. Sai daqui a floração dela. Só quer dizer que vai sair desse lado a floração dela. Então tá aí, meus amores, mais um vídeo. Se inscreva lá no meu canal, dá seu joinha, tá? Pra mim. Eu estou amando fazer o vídeo pra vocês. Tô gostando muito também. Eu tenho assim, ainda não tenho um ano de orquídea. Eu comecei em agosto. Não vou dizer colecionar, porque tem umas muito caras. Mas o que dá pra me comprar, eu vou comprando, né? Vamos lá, né? Quem sabe um dia, chego com umas caras bonitas. Aí eu vejo umas promoções, vou e compro. Só daquelas assim. Sou muito pichicheira. Tô só pichichando, entendeu? Mas eu estou amando. Tô adorando mesmo cultivar orquídea. Quando ela abre uma flor, meu Jesus. Muito lindo mesmo. Aí a gente olha assim, assim. Olha que belezura, que maravilha. Aí eu... Agora lá embaixo é o meu orquidário, porque eu tô fazendo vídeo aqui em cima. Antigamente eu fazia vídeo no meu orquidário. Mas só que o meu orquidário... Tá chovendo muito. Aí ele não é... Ele é telado. Eu coloquei uma tela. Mas só que ele não é fechado, entendeu? Eu não coloquei plástico nenhum. E as minhas orquídeas amam, adoram. Se vocês verem as minhas... Porque os pessoal falam assim. Ah, mas a catleia lá não gosta muito de chuva. Elas não gostam muito de chuva. Mas lá estão... Eu tenho umas lá com muito broto. Eu tenho um... As minhas catleias tem o quê? Uns novembro. Novembro, outubro. Outubro, novembro. Foi por aí assim que eu comecei a cultivar. Eu comecei a comprar só as paleianópolis. Agora eu tô com catleia. Mas as minhas catleias tão muito assim... Sendo muito brotinho. Muito filho, demais. Aí... Pra mim elas tão gostando, né? Sei lá. Elas tão saindo bastante. Agora vamos ver, né? Agora eu tô dando tempo de rega pra elas. Porque agora não tá chovendo muito. Agora cessou mais de chuva. Agora eu tô coisando pra florir. Aí eu tô dando os... Negócio de floração pra elas. De dez, dez, dez. Aí de quinze, quinze dias pra elas. Aí eu dou bem a elas. E vamos ver se vai sair uma floração. Se sair eu vou mostrar pra vocês. E não vai se esquecer de dar seu joinha lá. Se inscrever no meu canal. Beijo!